Pessoal, finalmente eu vou tirar umas férias, mano, meu Deus do céu, é isso que eu queria dizer pra vocês Mas enfim, salve, salve família, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Se for inscrito, caiu de paraquedas, esse é pra ser um vlog raiz, né mano? Então vlogzinho raiz, a gente fala assim mais ou menos na malemolência, explica pra vocês o que tá acontecendo, o que vai acontecer E é mais ou menos isso, mano, são novidades, são desabafos, são tristezas, mas hoje é só coisa boa, né mano? Enfim, eu e a Duda, a gente vai viajar, mano Ah, mas vai viajar o mês? Não, mano, vai ser uma viagenzinha curta Mas eu peguei uma semana de férias, eu vou ficar do dia 17 ao dia... Deixa eu ver quando é que é aqui, ó, a semana do ano novo Pra falar certinho, do dia 17 ao dia 26 de férias Foi há uma semana, né mano? Tecnicamente um pouquinho mais de uma semana de férias O que é muito bom, né mano? Porque, cara, eu não tiro férias há mais de um ano Mais de um ano eu não me desligo, eu não paro Então, o que eu tô fazendo já? Eu tô fazendo uma frente de vídeos pra vocês terem vídeos aí Vídeos zoando, vídeos se divertindo, vídeos de Natal já Pretendo, se vocês quiserem, comenta aqui, fazer um vlog Já até peguei aqui, ó, fazer um vlogzinho, ó, tipo, botar o telefone aqui, ó Fazer um vlogzinho na praia, eu e a Duda, mozão Vlog da viagem, vocês querem? Comenta aí, mano Comenta aí que eu quero saber se vocês querem um vlogzinho da viagem Que eu convenço a Duda a fazer, né? Comigo Mas enfim, a gente alugou uma casa Mano, tô muito feliz, muito feliz Vai dar tudo certo, a gente vai ficar uma... uma semana não A gente vai ficar, tipo, uns três dias na praia Pegar uma cor, né mano? Sair desse quarto aqui, né mano? Vou gravar... a gente vai ver também o filme do Homem-Aranha E eu pretendo trazer o dia que eu assistir aqui pra dar minhas impressões Eu vou na estreia, não vou na pré-estreia, né? Eu vou na estreia Então, vou tentar me desviar de todos os spoilers possíveis E já deixo a dica pra vocês também Assistam o quanto antes, mano Senão vocês vão pegar spoiler bagaraio Então, essa é a minha dica Assistam o quanto antes Ou, sei lá mano, joga o telefone fora e não conversa com ninguém Porque é fogo Mas enfim, era mais pra conversar mesmo sobre isso, galera Eu tô há mais de um ano sem tirar uma férias Sem parar de gravar, sem parar de fazer um monte de coisa E correr pra cá e gravar aqui E meu Deus, isso dá um vídeo Então pega a câmera aqui, pega o celular Gente, então eu vou dar um descanso pra minha cabeça É até bom porque daí, quem sabe, eu tenha novas ideias Mude um pouco alguma coisa no canal Acrescente alguma coisa Mas a ideia é descansar É, mano, é não precisar me preocupar com vídeos Porque eu já tô me preocupando agora Já tô fazendo um monte de vídeo Pra vocês terem durante essa semana E é isso, mano Não tem muita coisa pra falar Eu gravei muito, muito esse final de semana E vocês com certeza vão ver alguns vídeos Eu meio barbudo, eu sem barba Enfim, vocês vão conter vídeo de sobra aí Nessa semana Depois eu volto com tudo, né Vou tá trabalhando, enfim E é isso, família A gente tá também chegando aos 23 mil inscritos Eu tô muito feliz, mano Só faltam, acho que 150 Pelo menos a hora que eu tô gravando esse vídeo Que é quase meia-noite Do dia 5 de dezembro Faltam 150 inscritos pra gente bater 23 mil Não sei Provavelmente a gente não consiga bater 24, né Porque falta muito pouco tempo E a média que a gente ganha de inscritos por dia É muito pouca pra gente conseguir alcançar Mas seria mó da hora se a gente batesse, né Daí, mano, eu ia fazer um vídeo estourando champanhe Sei lá, mano Champanhe sem álcool, né Porque aqui é family friend Champanhe sem álcool Até porque eu não gosto de beber, né Enfim, só pra estourar champanhe Estourando champanhe Alugava um smoking Só pros 24 mil, mano Então ajuda aí a compartilhar Vai que eu faça isso, né Mas enfim, mano Se a gente bater 23 mil Já tô feliz Porque, cara No começo do ano a gente tava com 10 mil, eu acho 12 mil Uma coisa, 13 mil Eu acho que 12 ou 13 mil, mano Imagina a gente chegou aos 23 A gente ganhou 10 mil inscritos Esse ano E a gente poderia ter ganhado mais Se eu me esforçasse mais Mas eu meio que rateei, né Então Então, mano Agora vocês viram que tá praticamente Quase 3 vídeos por dia Tô me puxando mais E a gente vai correr A gente vai correr em trás Não, a gente vai correr atrás Do resultado Se Deus quiser Ano que vem 50 mil inscritos Mano, vocês já perceberam Eu gosto de sonhar alto, mano Eu gosto de sonhar muito alto Então, ano que vem 50 mil inscritos E tem um projeto também Que eu vou revelar mais pra frente Pra vocês Mas Um projeto pro ano que vem, mano Que inclusive vai precisar Muito da ajuda E do apoio de vocês, mano Porque pra continuar com esse sonho Com essa busca Principalmente com o sonho do YouTube Ficara curioso, né Mas enfim, galera Então, esse ano Só pra avisar o videozinho Eu e a Duda O mozão Aqui, ó Mozão Te amo, mozão A gente vai pegar férias De uma semaninha E eu vou aproveitar com ela Cansar Passear E era isso Jogar bastante videogame Me libertar um pouco Das redes sociais Do YouTube Acompanhar só de longe Sabe Então, gente Era isso que eu queria dizer pra vocês Não vai acabar o canal, tá Não se preocupa aí Se eu ficar sumido Essa semaninha Já tô avisando Nesse vídeo aqui Então, se alguém perguntar Manda esse vídeo Pra pessoa e fala Assiste esse vídeo Que o Rafa explicou Só manda isso, mano Enfim, gente Pra um vídeo Que eu tô Falando das férias Mas é isso Eu já tô adiantando o vídeo Pra vocês não ficarem Sem vídeos nessa semana Então, é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vlogzinho Então, comenta aqui Se vocês vão tirar férias Vão pra praia Sei lá Vão se divertir também E assistir meus vídeos, né Claramente Então, gente Muito obrigado Quem assistiu até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Então, valeu Falou E fui, família Ah, uma coisa Abrindo um parênteses aqui Até pra dar um pouco mais De tempo de vídeo Incomoda a Duda, mano Fala pra ela gravar também O vlogzinho da viagem Fala Grava com o Rafa O vlog da viagem Ah Vai ser legal Blá, blá, blá O Rafa citou Então, só vê, mano Incomoda a Duda No Instagram dela Não sabe o Instagram dela? Entra no meu Instagram Que tu vai achar a fotinha com ela E ela tá marcada Então, melhor jeito de achar a Duda Enfim, gente Muito obrigado Quem chegou até aqui, né Mais uma vez Então, valeu Falou E fui, família Tchau 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 Tchau